Oi gente, tudo bem? Estamos aqui com a família reunida, esse aqui é um primo que veio nos visitar pela primeira vez, se apresenta aí Oi, sou o Marconi, neto de Henrique Olha só gente, que legal né? Muito bom isso Meu marido ali Eu sou o Pedro Geraldo, esposo da cinegrafista, morador da região Mas você mora aqui no morro? Morador da região, que eu falei Ontem ou anteontem? Ontem Porque o que Jesus me falou, eu falei, será? Choveu porque nós voltamos, a marca do pneu já tinha sumido tudo E outra, ocorreu enxurrada aqui, porque eu andei muito aqui, no dia só enxurrada Mas é muito lindo isso aqui, viu? Essa paisagem Combinóga é bom e você enxerga longe, né? Enxerga Ó, aquelas montanhas lá, depois pra lá, já é saindo de Maria da Cruz pra... Já é saindo de Maria da Cruz pra... É, vamos mostrar lá Já é pra lá de Maria da Cruz Ah, aqui ficou bom Olha lá as torres, em cima da terra, ó Uma, duas, três, quatro torres Ah, torre de telefone? De rádio alternativo Ah, rádio alternativo Nossa Dá pra ver, dá pra ver uma É? É A olho nu dá pra ver Mas é lindo demais Agora só aqui com o binóquio, você vê as três, né? É Mas aquela montanha, fica onde mesmo? Que local? Porque parece perto, mas... São Bento São Bento É, São Bento São Bento Ah É, a Bento é quase que também, quatro sete nós passamos É Aí nós vamos naquele topo dali Não termina aí, não A gente dali já veio E gente, olhem como tá tudo verdinho, viu? Tudo lindo Que lugar maravilhoso Eu não gosto de entrar na gruta, não, né? Moço, eu não tenho nada que eu não gosto A gruta que é legal aqui, ó Não, eu gosto Tem uma gruta aí, gente É, porque antigamente a gente entrava, mas a gente era mais novo Hoje a gente preserva aqui, né? Uhum Aqui a gente vai entrar nela E hoje não dá, porque nós não trouxemos nada pra clarear É, lá dentro tem que ter iluminação Tem que ter iluminação É Eu gosto de... Essa pandemia controlada, a gente tem que se reunir e fazer um... Um encontro, né, Marcão? É Um encontro dos guedes Verdade Tá programado, né? É Então, querendo fazer Uhum Chegou no chão, ele morreu mesmo, né? A gameleira? É a gameleira? Aqui é a galha dele É, a galha vinha... Isso aqui é gameleira, né? Gameleira Aí no meio da gameleira soltou uma raizinha e desceu Olha que ela atingiu o chão Aí ela falou, agora eu já estou independente da de lá Aí é o alimento dos barbados, eles gostam da frutinha da gameleira Aqui tem muitos barbados? Nossa É uma delícia, viu? Você acorda assim de manhã Manhã assim até a noite Como é que ele faz? Tá Macaco Macaco Eu tenho vídeos aí deles Eles vão lá no quintal As mangas eles derrubam, né, Zé? Derruba desde Nossa Ó, aqui ó, gente, vamos passar com cuidado Olha, porque eu falei Não tem sobra de ninguém Não, tem medo É de ideia Mas vamos ver Que tudo Não é Ó, agora eu já sei de onde vai Aquele tanto de planta desse Que a gente está passando Lá com o chão Isso aqui é uma uva É selvagem, né, que fala Uva do mato Dá cada coisa mais linda Que quem vê pensa que é uva mesmo de verdade Aham, é Uhum Então você não mora aonde, Giovanni? A gente não mora Tem uma Mas elas ficam aqui Agora nessa pandemia Elas preferiram vir pra cá Tem um home office, né Tanto ela quanto o marido Esses dias eles estão pra lá Agora mais nova não Ela trabalha no clima Porque leva a terra em área E aí é uma coisa A gente não pode Ficar aqui É aquele comprido Ele é comprido Olha lá, ó É lindo, né? Muito lindo Não, mas tem outro Eu vou dar a volta A volta que é melhor Gente, nós estamos escalando aqui umas pedras Nós viemos lá de baixo E olhem aqui, ó Que coisa maravilhosa Eu achei que você era só por parte de Boneta Você é por parte de Boa Flaviana e Boa Na verdade, Tiaracê, Tiaracê, Tijoaquim São primos, né? Tiaracê Você gosta de Tiaracê, mulher de Tijoaquim? Não Dá pra ver até o nosso catavento lá Cadê? Cadê a casa? Olha lá o catavento A casa é a mãe Não tô vendo que rumo que é Olha o catavento lá, mãe Não tem, ó Mas tem primo casado Ah, nossa, parece pertinho, né? Olha que legal Eu achei muito legal Porque tem hora que você tem um vizinho Que a João Paranhe, você não cabe Gente, aqui nós estamos muito alto, viu? Olha que visão linda Dá pra ver aqui, ó As casinhas lá embaixo Que coisa maravilhosa Engraçado, né? Onde a água cai, vai formando os desenhos É menino mesmo que organiza aquela casa dele lá Que fica bem bacana, bem gostosa É... Eu canto esqueço o nome dele Você tá lá na casa dele? Avelange? Avelange é ele mesmo que organiza aquele ali? Aquela... É, aquela... Aquela... Até... É, a gente falou lá no cativônia Plantas, aquelas plantas do lado, assim, lindo Lá, do lado, quando eu tô vizinho, minha mãe, muito cuidado Eu procuro, eu vou... Fico agar, né? Ok Isso aqui parece mandioca, né? Conquistando terra E parou lá e construiu a igreja lá Ah... Primeiro ele construiu um mocambinho, né? Hum... No distinto de Jaíba Só que... Quem que construiu? Matias Cardoso É... Por isso que o nome recebe o nome de Matias Cardoso Ah... Aqui o oxigênio Deve ser o 0.21 mesmo, né? É, bem limpo, né? É... É bem... Eu acho que aqui não tem nada de impureza, assim... Você era professora? Eu era professora há muitos anos, depois eu passei no concurso aqui também da superintendência Fui trabalhar como analista educacional, pedagoga Ó, gente, isso aqui, ó... De pertinho aqui, a mandioca... É braba? Braba ou brava? Eu acho que é braba, né? Deve ser braba Que fala... Brava é de braveza É... Que eu vejo as pessoas, a gente nunca sabe, né? Eu me confundo, é... Mas eu acho que ela vem de braveza também, porque ela ataca o sistema da gente, se a gente comer... É de braveza Eu não sei, se eu olhar direitinho, ó, se tá mais pra brava do que brava Na verdade, essa mandioca que a gente cultiva, foi cruzamento que fizemos, mas essa é... Na verdade, ela é brava, né? Ah, é? Pelas histórias, sim Estou vendo lá, estou vendo, né? Está vendo? Curitiba na vereda... É... Nasce lá... Tem uma caseira lá no meio dele lá, hein? É, sabe? Ah, é verdade... O nosso primo Marconi trouxe ali o binóculo... Pra visualizar tudo isso aqui, ó Então, a água nasce lá e desce Onde nascia também, nem tinha, né? Eu já vi água aqui no copo É, água... Hum... Quanta água! Tem todo tipo de peixe aqui, ó Tem todo tipo de peixe aqui, ó Tem até ser o vinho Tô vendo? Tudo que acabou, eu vou tomar... Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Na verdade, tem peixe cubido, né? Acho que é Tem até ser o vinho Olha ali... Olhem que coisa linda essas pedras, gente! Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? É, meu povo confuso Eu não me recordo de onde que é aquilo Eu nunca andei E parece que não é longe, não Isso é aquele que eu nunca andei muito nesse lado aí? Ah, é, desse lado da Macaúba É, mas Macaúba é aqui, né? Será? Eu vou ver pra cá Uau É, ali não, ali é cabeceira de costas Uau, e pra mim é pra mim? Não Ali é cabeceira de costas É, gente, cabeceira de costas, mas ali vem pra Mapa São José das Macaúbas Eu acho interessante isso aqui, né? A água vai caindo, vai formando umas panelas Quem manda são vocês É pra alimentar os bichinhos, tá? É Olha a panelinha aqui Uhum Coisa linda, né? Lá de Matias é um lugar que chama Grunas Lagedão, é uma APA É Só que não é alto, senão tem essa formação rochosa Só que é renta ao sol Hummm Chama Lapiar, né? Lapiar A igreja lá, ela é a... A mais antiga de Minas Gerais A mais antiga de Minas Ela tem até um local lá que diz que era de fuga, né? Aquela do Brejo é de 1630 Aquela do Brejo 1600? A de lá tem 300 e tantos anos Ela é mais velha de Matias do que Matias O Bandeirantes era subindo da barriga Para aí, 1300 anos, a daquela do Brejo é de 1630 Então a de lá, a da que é mais velha, não é não? Mas eu acho que não, porque se fala mais na de lá A de Matias Aquela lá é de mil... Quer ver se ela estudou pra ver? Aquela de... Dizem que é de 1630 A parede dela é feita de tijolinho Entende? Mas a parede dessa é grossura Não é aquela do Brejo mesmo A do Rosário Eu já fui lá Já foi lá? Dizem que ela é de 1630 Falou com ele, mas não falou Ele não ouve Não, eu falei... Se eu toquei, eu falei Sou Neto Henrique Ah, Henrique, né? A comunicação com ele hoje está meio complicada Porque ele está bem surdo, né? Eu acho tão lindo isso aqui Eu queria levar pra plantar lá no quintal Na beira do lago Cacto? Aham É muito lindo Ele é muito bonito Quem? O Cacto faz assim É o que? Passarinho? É Nossa Pra evitar que os outros ataquem, né? O Ninho E tem a trutinha dele aqui Coisa linda tem? É É Ah Lindo É muito lindo, viu? Mas encostar nele aqui é... É lindo de longe É Natura, as suas defesas É Mas você vai sempre lá pra Matias e vem? Ó, nesse período de eleição eu fiquei mais lá, né? Aquele churro também, porque tem aquele pedacinho de chão lá de Tacarambia é ruim, né? Uhum Mas sempre eu venho Hum Eu quero... você é um cara inteligente Eu sei que você sabe, você é da roça Esses buraquinhos, vocês sabem aí, ó Que é um anjico Esse é um buraco? Tem esses buracinhos Tem esses buracinhos É um biquinho que eles vêm e ele vai mordendo Lá em casa também tem lá que eles fazem É, eu já vi, mas eu não sabia disso Eles fazem Mas isso é um pé de anjico? É um pé de anjico Nossa Eles que fazem esses furinhos? Eles fazem o furinho Nesse furinho sai aquele líquido Sai um líquido Aquele líquido seca, transforma em resina E eles comem Ah, agora é aquela resina, gente? E você sabe porque que eles comem? Que são coisas que são... faz bem para a saúde, né? Medicinal Você vê que os animais... Que delícia Isso aqui é para deixar Vou fazer chá dele Estou falando Eu sei que você não é um destruidor O que? Que é um... Se é um cara destruidor Eu sou, eu sou de roda É a mais bonita que tem Se você chegar lá dentro Ela é a mais conservada É essa Tem como descer? Tem Só que tem que ter claridade, né? Se tem claridade não tem como Não dá para descer Ela é bem... É bem profunda, né? É profunda sim Para baixo não Ah, onde nós vamos entrar eu? É, ela é muito bonita É a mais bonita que tem Eu acho que entrei uma vez Essa daqui é a mais conservada Eu acho que agora A gente era criança Ela é longa? É Um pouquinho longa Não, ela vai até lá para... Daqui a uns 20 metros Está lá? Por aí Mais ou menos A outra é grande Só que quando a gente criança Destruiu muito Destruiu demais Mas é linda Está perfeita lá também A outra é bonita Mas já foi muito mais bonita E o mais doido da nossa família Olhem aqui gente Onde nós vamos entrar Olha Você nunca entrou não Rosa? Vejam só Olha aqui Se você descer Rosa Você vai ver que coisa linda essa É bonita Eu acho ela muito bonita O Rajiv entrou aqui? O Rajiv eu acho que entrou Eu acho Ele falou Ai meu sogro entrou Eu pensei Não, eu não vou ficar Passar essa vergonha não Vou entrar Foi essa Ele entrou sim Olhem aqui ó É maravilhoso Isso aqui ó Meu marido já entrou Eu já entrei Todos nós já entramos gente Mas é muito Olha o espaço lá ó Aquela grandona É para cá né? Cadê ela? Que eu quero gravar Ah vamos lá ver A barrigodona Ela estava doendo Ó aqui tem muito Quer ver? Vamos ali Vamos ali naquela dali E olha que você Não está com stress mesmo Não estou não Eu estou não Aqui na casa de shampoo De coro De rosa De rosa De rosa Você anda aqui o dia inteiro E tem uma trilha né? Hã? Tem uma trilha É isso aqui antigamente A gente vinha Era rocha né? A gente tinha as rochas lá em cima Então você já conhece Essa terra aqui já? Já Eu nasci de criado aqui Conheceu tudo Agora tem nova dona E ela é chata A dona da trilha Mas só que eu tomo conta dela É parente mesmo Não estou nem aí Ai 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 Eu faço Eu faço Aí a queiroga né? É essa Não é não É essa mesmo É essa mesmo Ela não Ela dá um chaco assim Agora nós andava longe Para tirar Ah choveu uma aqui Quer ver? A gente andava longe Para pegar Para ir pegar Para fazer chá Que se paga trindade É mesmo E aqui é o pau que tem agora É esse Aqui é um Não Isso aqui não? Cadê? É não É outro Eu tinha um par Olha aqui a barriguda Caramba Eu quero mostrar para a pele Nossa Você nunca viu Rosângela? Nunca vi Caramba Bom Isso aqui é uma paineira pessoal Vou mostrar aqui a copa para vocês Olhem que coisa linda Maravilhosa né? O pessoal chama a paineira de barriguda porque ela tem realmente uma barriga enorme, gigantesca Ó Linda né? Ó Linda né? Gente olhem aqui ó, o pé de paineira Aqui o pessoal chama de barriguda porque olhem só o tamanho da barriga gente É muito linda Linda demais As meninas que sabem Eu para mim o que tocar As meninas já estão cansadas Então vamos descer aqui que aqui é só Eu não estou não, mas vocês que sabem Vocês que sabem Depois a gente vem gente Vamos deixar mais lugar Nós nos conhecemos agora É É Mas que beleza Ah é Sim Para lá nos anos Aqui é duzentos e quarenta É hectares? Não Médios Médios Assim Agora duzentos e cinquenta mais mesmo Vai até longe Se você arrumar um marido trabalhador dá para plantar muita coisa É O difícil está isso viu O marido? O marido até me arruma Trabalhador Vim Vai Ó Só que o cara que arruma aqui Tanto ela Nem eu Ninguém deixa desmatar É Né Aí o cara fala assim Ah eu queria trabalhar Mas não deixa Hehehehe Olha eu arranquei tanto desse aqui Levei lá para casa Ó desse aqui também Ó Que transformou muito bonito Ele não foi Nenhum Foi para frente Lá em volta do tanque É E um ouro mesmo Olha os hiperruchos Isso aqui é tudo hiperruchos Nasce os montes Aí eu planto ela em casa Isso aqui Você olha aqui É o pau que tem Ele nasce tudo Olha tudo hiperruchos Ó o pedrinho do marido O arame é isso O marido não vai mais para frente Aqui Ó a estrada antigamente era aqui Era? Olha o arame Nasceu o amodoro Mas foi para frente Não vai por causa da sonda É Aqui é o que? É um curral? Não Aqui ele colocava só Lá no mandinho Cheguei a trabalhar no engenho Lá ainda Como é criança né? Fazendo rapadura E nasceu a gente vai falar né? Aqui nós trabalhamos muito É com casa de quadril Exatamente Quer descer por aqui? Vamos descer por aqui É vamos E lá você volta? Por ali ó Aí pelo corredor? É Eu mesmo quero conhecer que é onde nós morávamos Eu vou jogar aqui e depois eu vou pegar Não, a gente volta por lá Ah sim, outra hora você pega A estradinha é boa viu? É Ó Eu trouxe um presente para você viu? Uma lembrança Mesmo? Trouxe presente para todo mundo viu? É uma lembrança só Para vocês pegarem e vocês lembrarem de mim Nós morávamos Presente para todo mundo aí É legal Obrigada Quer descer por aqui? Vamos descer por aqui? É vamos E lá você volta por ali ó Não Na cidade é totalmente Não Você não vai ver o vizinho É Meus irmãos vão todos em Brasília Mas eu odeio Brasília É Odeio estar de Deus É Gente estamos chegando em casa agora Encerramos aqui a nossa trilha por hoje Espero que vocês gostem Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E bye bye Araçá Mãe Mãe A lima também É E força de manhã É ó Maravilha É, deu pequeno aqui Isso aí é o que mesmo? Limão doce Hum É que é bom né Hum Agora tem uma melancia ali para a gente Ai Tchau.